Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cu Olha o lança, olha o lança, quem não bafora aqui Aqui não transa, olha o lança, olha o lança Quem não bafora aqui, aqui não transa Olha o tuim, pula, olha o tuim, pula Abre as pernas e vem sentar, se prepara pra tomar Abre as pernas e vem camogar, se prepara Fica de quatro, toma pau, fica de lado, toma pau Vem pro cima, toma pau, toma pau de imaginal Fica de quatro, toma pau, fica de lado, toma pau DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de coquete Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de coquete Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no cu Olha o lança, olha o lança, quem não bafora aqui Aqui não transa, olha o lança, olha o lança Quem não bafora aqui, aqui não transa Olha o tuim, pula, olha o tuim, pula Abre as pernas e vem sentar, se prepara pra tomar Abre as pernas e vem camogar, se prepara Fica de quatro, toma pau, fica de lado, toma pau Vem pro cima, toma pau, toma pau de imaginal Fica de quatro, toma pau, fica de lado, toma pau Fica de escola, toma pau, toma pau DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí, cê gosta, né?